Bom pessoal, a gente vai começar mais um campeão de audiência, um painel sobre o futuro da interatividade na TV digital. Eu vou moderar esse painel, meu nome é Salustiano e nós temos aqui a presença do professor Carlos Ferraz, meu amigo, que é da UFPE e da professora, aqui colocaram Ana Cláudia. Ana Cláudia mesmo? Não vou confundir com Ana Cláudia. Ana Cláudia que é do César. E para começar esse painel, eu queria, começando pela Ana, a gente conceituar exatamente o que a gente entende aqui por TV digital nessa discussão. Se a gente está falando, vai falar especificamente sobre o sistema brasileiro de TV digital, transmissão, recepção ou se num sentido mais amplo. Boa tarde, pessoal. O conceito de TV digital, o conceito de TV digital, na verdade, ele surgiu no século passado. Então, na verdade, foi nos anos 90 que surgiram através do padrão europeu e aí em 2007 o Brasil começou aí o desenvolvimento do padrão Ginga, de TV digital. Só que aí, com certeza está melhor. Só que naquela, quando começou o Ginga, então começou a ideia também de haver a interativa, não apenas a transmissão de uma imagem de melhor qualidade, como também a possibilidade de haver interatividade com a TV, com o programa de TV que estava sendo transmitido pelo ar. Mas isso daí, com isso daí também vieram vários empecilhos, como também como é que vai ter o canal de retorno para o usuário. O usuário recebe a programação e como é que ele vai interagir com aquilo dali e o broadcaster vai reconhecer aquilo que o usuário está comandando para a sua TV. Então, isso daí já foi de cara o primeiro problema. E com o passar do tempo, também surgiram outras formas de haver interatividade com a TV. Além do Ginga, que ainda está aí, que ainda está sendo produzido por todos os fabricantes de TV, a gente também tem as smart TVs. A gente também tem os aplicativos que você pode baixar pela internet e lá para a sua televisão, que a gente hoje chama de OTT, onde tem como haver também interatividade. Para mim, eu vejo hoje a interatividade de uma forma mais ampla. A interatividade que você pode ter do Ginga, como a interatividade com a sua smart TV, através, por exemplo, de aplicativos Catch Up, onde minutos depois do programa ter sido apresentado, você pode baixar na sua TV e assistir no momento que quiser, na hora que quiser, sem ter que ir lá e acessar o YouTube. Então, eu vejo a interatividade dessa forma hoje. Carlos, quer complementar alguma coisa sobre isso? Bom, certamente essas são hoje as várias possibilidades que a gente tem. Interatividade e digitalização, ou a interatividade em si, ela só passou a ser possível a partir da digitalização da TV, mas, de fato, a gente precisa perguntar o que é TV aí, né? Ou seja, se a gente está falando do aparelho de televisão, ou se a gente está falando da TV, aquilo que é produzido lá pelas emissoras e transmitido. Então, a partir daí, a partir do momento em que houve a digitalização do aparelho, a partir do momento em que houve a digitalização dos canais de comunicação, das mídias, aí a gente passou a ter esse conceito mais amplo de TV digital. Mas, claro, que com a digitalização dos aparelhos, se tornando computadores, do mesmo jeito que a gente tem hoje os celulares, né? Que agora a gente chama de smartphone, né? Exatamente porque eles não são mais telefones, né? Eles são computadores portáteis que a gente carrega no bolso e que uma das funções desses computadores é a gente poder fazer uma ligação telefônica. A mesma coisa tem a ver com os aparelhos de TV, né? Que quando foram digitalizados, né? E do mesmo jeito, a gente hoje chama de smart TV, né? Depois da digitalização, são a mesma coisa. São computadores que nos permitem, entre outras coisas, assistir televisão, né? E aí a gente pode estar falando de interagir com o aparelho. E nesse sentido, nós hoje temos, né? As smart TVs que estão saindo aí no mercado. Tem cada vez mais aplicativos. Alguns aplicativos que são aqueles residentes, né? Com os quais a gente interage apenas ali dentro da TV. Existem aqueles aplicativos que, dado que as TVs hoje em dia nos permitem acessar a internet, né? A gente tem aplicativos à lá internet, né? Eu tenho um cliente ali dentro do meu aparelho e eu interajo com algum serviço que está fora. E fora isso, nós temos também os aplicativos que vêm juntamente com a programação de TV, né? E aí, claro, tem um potencial muito interessante, né? Principalmente hoje, nessa linha de, justamente porque as TVs são conectadas, estão na internet, isso está nos dando outras possibilidades de interatividade com o mundo internet, mas interligado, de alguma forma, à programação da televisão também, né? Então, nós temos aí essas várias alternativas de interatividade com a partir da digitalização da TV. Ou seja, diretamente na TV ou com dispositivos, né? Que conversam com a TV, isso também são formas de interatividade. Assim como complementando um programa criado, né? Quando se faz um aplicativo em smartphone, para conversar com aquele programa, né? Para ter informações adicionais sobre aquele programa, isso também é uma interatividade. Mesmo que não use a televisão, mas está relacionado à televisão. Mesmo que não use o aparelho diretamente, né? Quer complementar também alguma coisa? E queria complementar também com o que a gente escuta hoje muito falar sobre a segunda tela, né? Que é uma forma, é o que a gente vê que está chegando aí para ficar quando a gente fala de interatividade. Eu tenho aqui uma pesquisa do Ibope, que foi feita em 2012, tá? Onde 43% dos entrevistados declaram ter o hábito de ver TV e navegar na internet ao mesmo tempo. E que esse índice nos Estados Unidos também é muito semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil. Só que no Brasil, 60% desses usuários fazem uso simultâneo. E que fazem uso simultâneo, o fazem todos os dias. Então, assim, é comum. Hoje, você chega em casa, liga a sua televisão, pode ser no canal aberto, por exemplo. Pega o tablet ou pega o smartphone e está ali trabalhando com o teu tablet e olhando a televisão. E muitas pessoas também, ele diz que 70% do público que faz uso simultâneo da internet e TV, navega na internet influenciada pela TV. Então, aí a gente vê que há uma oportunidade muito grande de crescimento ainda no nosso mercado. Hoje, a gente não tem a sincronia do que está sendo transmitido na TV naquele momento e você já ter a sugestão para o teu tablet, aonde você deve pesquisar. Isso daí é o que eu vejo como uma oportunidade ainda de interatividade para o futuro. E eu sei que na universidade, algumas pesquisas estão sendo feitas com relação a isso, né, Carlos? É, essa coisa da segunda tela é uma aposta que a gente vem fazendo lá na universidade e tratando exatamente esse problema, que é as experiências atuais de segunda tela, elas não são sincronizadas, né? Ou seja, é a pessoa ter a vontade de buscar alguma coisa via o seu tablet enquanto assiste televisão, ter a vontade de buscar, mas ela vai buscar pelos meios hoje já convencionais, que a gente chamaria de tradicionais, né? Ou seja, ah, eu preciso procurar alguma coisa relativa a esse programa que está passando aqui. Aí você vai no velho Google, né? Já é velho, né? Você vai no velho Google e faz a sua busca. Do século passado. É, do século passado. Do século passado. Você vai no velho Google, faz a sua busca, né? Baseado num conjunto de palavras-chave que você criou ali porque a televisão está te influenciando. E você então recebe lá um conjunto de, né? Uma lista de coisas lá que vem, algumas nada a ver, outras tem a ver e com isso você começa a navegar e aí você acaba fazendo a sincronização entre aspas. O que a gente está trabalhando lá na universidade, né? É que dado que hoje, né? Em função justamente dessa digitalização onde a gente consegue receber não só o sinal de áudio e vídeo, mas consegue receber dados, né? A gente recebe dados, os metadados, né? Que informam o que é que está passando, qual é o programa que está passando, qual o canal, né? Que aquele programa está passando e tal. Uma série de informações que você consegue capturar e aí automaticamente fazer essa busca. Não precisar deixar que o usuário faça a sua inferência, né? Receba ali aquele canal e, ah, eu quero procurar aqui alguma coisa sobre fulano de tal, né? Do programa que está passando sobre ele. Não, o próprio sistema, né? Ele pode fazer isso para você, né? Você recebe já no seu tablet, por exemplo, enquanto você está ali em frente à TV, você já recebe uma sugestão, né? Olha, está aqui um link de um site que tem tudo a ver com isso que você está assistindo agora na televisão. Então, acho que esse é um caminho interessante, né? Essa linha desse... para o futuro dessa interatividade, né? Ou seja, a gente teve aí a experiência que não foi bem sucedida no mundo inteiro, né? Recente da coisa de que a própria emissora manda um programinha que você abre e aí você interage com o programa através daquele sistema, né? Através daquele software que veio junto. O problema é que como existem muitas limitações de banda, né? De capacidade computacional dos próprios equipamentos e tal. Que é por enquanto, né? Na verdade, as TVs daqui a pouco elas vão ter tanta capacidade computacional quanto qualquer computador que nós temos. Mas enquanto isso não acontece, as experiências acabaram não dando certo, né? Porque as pessoas ficavam limitadas a fazer aplicações muito simples que não motivavam o usuário, né? E aí, essa interatividade, eu diria fase 1, né? Da interatividade, ela acabou não dando certo. Mas, por uma pesquisa como essa que a Ana acabou de citar aqui, né? Um volume muito grande de pessoas que assistem a televisão hoje e ao mesmo tempo fazem uso dos seus dispositivos, né? Essas pessoas, com certeza, elas vão gostar muito de poder estar usando ali aquele dispositivo de forma sincronizada com a programação, né? Agora, quanto mais fácil isso for feito, mais você vai ter adeptos a esse tipo de interatividade que é essa coisa da segunda tela. Eu não vou falar agora para não ficar monopolizando muito a conversa, né? Aí eu quero passar a bola para você, eu vou fazer agora o papel do mediador, vou passar a bola para você, para você falar um pouco das experiências que você tem de OTT, por exemplo, que é uma coisa muito interessante que você poderia explicar aqui para o público. E também, talvez, alguma coisa sobre transmídia, que é uma outra linha também muito interessante em termos da interatividade aí na frente. Tá. Sobre essa questão do Ginga, só para ficar mais claro, o país tem um sistema brasileiro de TV digital, né? Que foi realmente implantado no dia 1º, 2 de dezembro de 2007, 448 municípios já têm sinal digital. A interatividade baseada no Mídia Ginga faz parte do sistema brasileiro de TV digital, mas ela foi a última a ser definida, né? Para entrar realmente no sistema. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Em 2012, o governo resolveu publicar um decreto tornando o Ginga obrigatório, certo? E aí, o que é que acontece com a tecnologia quando passa 5 anos? Vocês acham que alguma tecnologia segura esse tempo todo? O melhor que seja, e ainda mais engessada, que as normas estão engessadas? Então, assim, teve essa questão do tempo, né? Do próprio engessamento de normas, né? Para fazer as implementações. E teve uma coisa também que ficou muito evidente, que é o que você estava falando do modelo que não deu certo na Europa, né? Disso das emissoras mandarem software pelo ar ou por cabo, tá? Eu, com um olhar mais crítico, outro dia fui ver uma emissora, uma grande emissora, que repete sempre a mesma interatividade, só muda o nome do programa, né? Mas o template é o mesmo. E fica um izinho lá, piscando, né? O izinho, que é estranho, porque um i não quer dizer nada. Para um telespectador que não tem educação, apareceu um i, só pelo i o cara, sim, i, e daí? Se ele não tiver uma cultura de interatividade, já vindo da NET ou da SK, enfim, não quer dizer nada. Eu acho que já começa aí o erro. Mas, por acaso, eu notei que o i, durante o intervalo comercial, ficou exatamente em cima da logomarca do anunciante. E era um horário nobre. Eu fiquei pensando, caramba, quanto esse anunciante pagou para estar aí, e esse bendito i, maravilhoso i, cobrindo a marca dele. Que droga é essa de interatividade que estão fazendo? Não pode dar certo esse modelo, né? Então, assim, realmente, a gente tem agora que fazer uma reeducação em cima da palavra interatividade na televisão, porque ela realmente é muito mais ampla, ela tem aspectos muito mais amplos, de uma forma geral, envolve muito mais tecnologias do que apenas o Ginga. E aí vem uma preocupação que eu sempre tenho. A partir do próximo ano, 100% das TVs fabricadas no Brasil vem com o Mídia Ginga. A questão é, o que diabos a gente vai fazer com esse parque de televisores instalados com, mandatoriamente, que pode parecer uma contradição, mas eu fui a favor que tornasse o Ginga brigatório há quatro anos atrás. E hoje eu acho que a gente fez besteira por ter tornado em 2012. Mas vamos lá. O que diabos a gente vai fazer com um parque de TVs com uma tecnologia instalada que ninguém usa? Qual é o que é que pode ser feito para minimizar os efeitos desse legado? Porque eu já vou tratar isso como um legado. Essa pergunta maravilhosa vai para você. Ramin, que pergunta fácil! Pergunta que vale alguns milhões. Não tinha outra pergunta, não? Bem, o Ginga, ele era uma ferramenta, uma tecnologia de ponta em 2007. A gente está nas beiras de 2014. Então, sete anos se passaram. E, realmente, depois de sete anos, ele não é mais uma tecnologia de ponta. Agora, talvez, aonde ele possa, onde ele pode crescer é com essa questão aí de segunda tela, já que ele vai ser empurrado, goela abaixo em todo o mundo. Mas, até agora, a gente viu que as emissoras de TV, elas não apostaram, elas não investiram em Ginga. Então, até o ano... Em 2012, a gente só tinha, acho que, 16 softwares Ginga rodando nas TVs brasileiras. Isso é um número mínimo quando você compara a quantidade de aplicativos que você tem para smartphone e a quantidade de aplicativos que você tem para a Smart TV. Por exemplo, lá no César, a gente desenvolve aplicativos para a Smart TV. Mas, nunca chegou nenhum cliente dizendo, ah, eu quero que você desenvolva o aplicativo Ginga. Ou, se você, se a gente chega e bate na porta das transmissoras, né, de TV, e diz, olha, a gente tem conhecimento para fazer aplicativo Ginga. A gente conhece NCL, a gente conhece Lua. E aí, a gente tem design, a gente tem equipe multidisciplinar para fazer tudo. Bora fazer? Ué, para que eu vou fazer isso se ninguém sabe usar? É isso que as emissoras de TV dizem para a gente. E aí, eles chegam e dizem, não, os fabricantes de TV chegam e dizem, não, eu quero que vocês façam aplicativos inovadores, coisas diferentes para a gente ter na nossa loja e que o usuário possa baixar e fidelize a marca do fabricante de TV. Não da emissora. Eu realmente não sei, Saluciano, como responder a sua pergunta. O que é que vai acontecer com o Ginga em 2014? Eu até tinha uma... Eu trouxe essa pergunta para fazer para você. Como é que vai ser a TV a partir do ano que vem, né, que a gente vai ter a Copa do Mundo e, em seguida, a gente vai ter as Olimpíadas, que são eventos mundiais e que a interatividade está aí para acontecer. E como é que ela vai ser? Vai ser via Ginga? Vai ser via OTT? Vai ser via o quê? Eu volto a pergunta para você. Ou tudo, né? Será que o futuro não estaria numa TV híbrida, num modelo híbrido, IPTV e, talvez, aproveitando parte desse parque Ginga que vai ter, Carlos? É, eu acho que é por aí o futuro, eu poderia ter uma resposta mais para o lado pessimista, que seria dizer assim, é o jeito, né? Então, já que está aí, já que é obrigatório, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas a gente também pode ser otimista e dar exatamente a mesma resposta, né? Dizer que está aí, vamos tirar proveito, né, do que está, e vamos tirar proveito do fato de que toda TV, hoje em dia, ela está saindo com essa característica da conectividade, né? no Brasil. Então, se a gente aliar essas duas coisas, o fato de que tem lá dentro Ginga, e com o Ginga, a emissora pode construir o seu aplicativo, e esse aplicativo ter algum controle sobre a TV, mas aí ter algum controle sobre a TV no sentido de, como eu falei aqui antes, eu descubro o que é que está vindo, eu descubro quais são, qual é a programação, o que é que vem depois, quer dizer, tem uma série de informações interessantes que a gente pode fazer uso, e aí aquela, aquela, aquela aplicação que está vindo, ela é apenas uma parte de uma aplicação muito mais interessante que pode ser construída, né, em que um pedaço vem pela, é, um pedaço vem pela TV, um outro pedaço está na internet, um outro pedaço pode estar, inclusive, já armazenado na própria, no próprio aparelho, né, e aí a gente fazer uma conversa entre esses vários elementos, né, que estão aí, e que o Ginga já até permite isso, né, ou seja, então, o que a gente precisa fazer a partir de 2014 é ter essas ideias de como é que a gente tem um modelo híbrido de aplicativos, né, onde ele possa fazer uso do que está aí oferecido por Ginga, que ele possa sim ser emitido pela emissora, né, pela TV tradicional, mas que quando ele chegue no aparelho de TV, ele tire proveito do fato de que aquela TV está conectada na internet e que ele pode conversar com alguns outros elementos, né, que estejam aí na rede e que podem fazer a coisa muito mais interessante. inclusive, né, fazendo essa questão de também falar com os dispositivos em volta, né, então, não é só na TV e sim falar com os dispositivos que estão em volta, hoje tem tudo, né, disponível para a gente fazer esse tipo de coisa, os protocolos que permitem a comunicação entre os aparelhos e aí, então, a gente ter essa conversa, né, multiplataforma, multi-aplicativos e quem sabe daí podem sair de fato coisas muito interessantes, interessantes mesmo no sentido de das pessoas terem vontade de usar, das pessoas terem facilidade de usar, né, o que não aconteceu até hoje no modelo tradicional, né. É verdade, no modelo tradicional a gente percebe claramente que as emissoras elas não têm interesse de explorar nada mais além do que já estão fazendo, né, aquelas complementações de programas de novelas, reality shows, etc, né, e aí vem uma outra questão que é a seguinte, a gente está vendo um novo tipo de audiência surgindo, né, que contrasta com essa TV linear que a gente tem, que é a TV que diz, senta de nove horas da noite para assistir tal programa, porque ele só passa às nove horas da noite, eu acho que o futuro da televisão passa por essa interatividade de você dizer o que quer assistir na hora que você quer assistir e onde você quer assistir em qualquer dispositivo, aí volta a questão da OTT, tá, então, não que o modelo tradicional linear vá acabar, não, não vai, até mesmo porque eu não vejo outra forma de se transmitir um evento ao vivo, por exemplo, atingindo a massa de pessoas que uma TV aberta atinge sendo feita por enquanto pela web, por enquanto não é possível imaginar isso, tá, mas a procura das pessoas, né, por a programação mais personalizada, tá, de poder escolher seus programas, de poder fazer os seus horários, as Smart TVs vão proporcionar isso, as Smart TVs vão proporcionar isso e com um detalhe interessante, o default do mercado em breve vai ser a TV conectada, ninguém vai mais comprar uma TV dentro de pouco tempo que não seja uma TV conectada, tá, e a oferta de conteúdos para a TV conectada, de canais, vamos chamar de canais, né, com conteúdos, tem crescido nesses últimos três anos, principalmente, de uma forma, vocês no César devem saber disso muito bem, que vocês fazem aplicativos para Samsung, né, de uma forma bem expressiva, né, aí, aí vem uma questão aqui, que eu, eu vejo isso acontecer em algum momento, que é uma virada de chave, que é o momento em que você liga a televisão e em vez de ir para o último canal que você assistiu, você vai ter uma área personalizada com o que você quer assistir, uma área de aplicativos logo na primeira tela, tá, já que a gente está falando sobre o futuro da interatividade, eu estou colocando aqui uma imagem de futuro para a gente discutir. Com isso daí, hoje a gente já tem o Netflix, né, que, e o YouTube, mas o Netflix, ele tem, é, acho que só nos Estados Unidos, ele tem mais de 30 milhões de usuários, e também eu vi uma pesquisa onde 60% dos bytes trafegados em horário de pico são para esse tipo de entretenimento temporal, então assim, é, é, é o terror das operadoras de telecomunicação, ele, ele tem conquistado, não só, acho que no mundo todo o Netflix está conquistando, já conquistou o seu espaço, e ele tem um poderoso sistema de recomendações, o que isso é muito bom, por outro lado, eu acho muito chato também, quando eu estou na minha, em cada casa você tem normalmente uma conta de Netflix, então, é, quando minhas filhas estão assistindo qualquer programa, aparece, é, através do Facebook que sou eu quem estou assistindo aquele programa, ou eu estou vendo os programas que está todo mundo assistindo. dependendo do programa. Mas, o sistema de recomendações dele é, é, é fantástico, porque você, em cima daquilo que você já estava assistindo, ele te traz, é, similares, e daí ele começa a entender o teu, o teu jeito, o que é que você gosta de assistir. E, é, também, esses conteúdos transmídia, né, que você tinha falado, por exemplo, a Globo, ela, teve uma novela recente, acho que, das empreguetes, onde eles fizeram um conteúdo transmídia que aquilo dali bombou. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha filha estava tentando conectar para ver o vídeo das empreguetes. Então, isso daí atrai muito o público. Eu acho que é uma outra forma de, de, de interação que tende a crescer, né, a gente já tem esse conteúdo transmídia com Lost e com outros seriados, mas na TV brasileira ela ainda não é tão abordada. Complemento. É, essa, essa coisa do transmídia também é um, é um outro elemento aí de interatividade diferente, né, já diferente, inclusive, da questão da segunda tela, que, que eu acho que agrada, né, muito esse novo público que tem aí, né, porque a grande questão, uma vez conversando com alguns colegas, a gente estava brincando sobre qual vai ser o futuro da televisão, né, essa televisão ainda vai sobreviver, é claro que numa visão, né, não é nem pessimista, mas de brincadeira, a gente pensando o seguinte, bom, essa televisão, ela vai continuar existindo enquanto a nossa geração existir, né, quando a gente morrer, vão ter que mudar tudo, né, por quê? Porque a, as novas gerações, elas não assistem mais TV como a gente assiste tradicionalmente. Então, no momento em que você coloca essa possibilidade de estar o tempo inteiro interagindo com a TV, né, e no caso do Transmídia, você pode ter isso 24 horas, né, será o caso dessas experiências boas que foram feitas aí há tempos atrás, começou tudo com Lost, né, a grande experiência foi com Lost, passou, né, por esse caso aqui da novela, lá da Globo, hoje a Globo, por exemplo, está trabalhando em que os personagens não são os artistas, e sim os personagens e das novelas tenham os seus blogs, né, para as pessoas conversarem com os personagens e não com os artistas em si, né, e aí as pessoas continuarem o tempo inteiro ligadas ali naquele, naquele conteúdo, naquilo que está acontecendo. Aí isso, né, é uma interatividade muito maior do que aquela interatividade que nós, né, desde quando a gente interage com a TV, desde o momento em que ela era mesmo analógica, né, onde interatividade tem muito a ver com comando, né, então comando de você chegar e dizer muda de canal ou aumenta o volume ou liga e desliga, isso já era algum tipo de interatividade. É claro que comparado com as possibilidades de hoje e do futuro, né, com essa questão de transmídia, com essa questão de segunda tela e tal, aí sim a gente vai ter uma interatividade de fato, né, onde a gente vai estar ali no comando, onde a gente vai estar, né, dando feedback para as emissoras, para dizer o que que a gente está gostando, para dizer o que que a gente não está gostando, né, isso já existe através dessa experiência com as redes sociais, mas como eu disse, essa experiência por enquanto é uma experiência não sincronizada, né, então o que vem aí, né, no futuro é que essa coisa seja de fato mais sincronizada, né, de que já há tecnologias para isso que permitem que a gente possa fazer com que principalmente essas novas gerações que estão o tempo inteiro nas mídias sociais e tudo mais, essa geração passe a interagir com essa nova televisão, né, na verdade essa nova televisão precisa se adequar aos desejos dessa nova geração, né, que prefere estar na internet, que prefere estar nas redes sociais, mas que isso seja, de certa forma, incutido na cabeça das pessoas, a própria programação de TV, né, seja incutido na cabeça das pessoas através desse relacionamento via redes sociais, via experiências transmídia e coisas assim. É, eu me lembrei de uma frase do CEO do Twitter, né, ele dizendo que o próximo passo do Twitter é influenciar no desdobramento de um programa ao vivo, né, ele ser capaz de mudar o rumo que um programa ao vivo está tendo no momento, né, isso é totalmente possível, né, basta ver a relação de Twitter com o programa televisivo, né, uma coisa que congestiona a rede dependendo do evento, né, e é interessante essa abordagem porque a gente está vendo surgir uma TV social também, né, uma TV onde as pessoas querem comentar o que estão assistindo, se estão gostando ou se não estão gostando, é, agora, é, também me preocupa o seguinte, uma nova televisão ela está sendo criada, isso é fato, tá, não é só o aparelho de TV, é uma nova televisão, ela está em curso, tá, e até onde nós estamos preparados, até onde universidades estão preparando pessoas de diversas áreas, diversos cursos para trabalhar com a criação, com a produção, com a programação dessa nova televisão que vai surgir, né, será que basta capacitar pessoas para programar em Ginga, Java ou Ginga, desculpa a risada, que eu não consigo, eu não consigo falar isso sério, é uma coisa muito mais ampla, gente, então assim, eu vejo muita gente focando aqui, né, olhando para uma coisa só e esquecendo de olhar no todo, que tem muita coisa envolvida, é processos que estão sendo mudando, estão sendo mudados, é modelo de negócio que estão se transformando, né, então, bola para a Ana. Bem, com relação à preparação de profissionais para trabalhar com desenvolvimento de software para a TV, a gente hoje vê que não é somente a engenharia, né, é muito mais amplo, realmente, então você tanto tem o pessoal de engenharia desenvolvendo software e a gente precisa também do pessoal de engenharia de interação, pessoal de usabilidade, porque interagir com a TV através do controle remoto não é fácil, quando você tem aplicativos com várias opções, com várias funcionalidades, e você tem que estar teclando naquelas teclinhas do controle remoto, aquilo dali enche o saco do usuário, então, precisa-se pensar também na forma de como utilizar de maneira mais fácil, lá no CESA, quando a gente desenvolve os aplicativos para a TV conectada, esse é um grande, é uma grande preocupação, então, para qualquer tipo de desenvolvimento que a gente vai fazer, a gente tem que fazer todo um estudo de usabilidade, de como vai ficar, como você pode proporcionar uma experiência mais prazerosa para o usuário, além disso, você tem o conteúdo, porque tem aqueles, aqueles aplicativos, aqueles aplicativos que são estáticos, mas tem aqueles que são dinâmicos que você precisa estar interagindo com provedores de conteúdo e eles têm que estar colocando conteúdo interessante o tempo inteiro, e o fato de você ter isso na TV é muito bom também para aquelas grandes âncoras, até então, a gente tinha os jornais na TV somente das emissoras de televisão, agora você pode ter aplicativos na TV daqueles jornais tipo tabloides mesmo, e aí eles estão colocando conteúdo e a pessoa pode escolher, eu quero ver o Jornal Nacional ou eu quero ver a Folha de São Paulo ou eu quero ver as imagens que tem no Estadão, no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, enfim, isso daí é uma oportunidade também de crescimento para esse outro tipo de mídia, onde ele vai entrar na TV onde até então ele não tinha penetração. Bom, sobre essa questão da formação das pessoas para lidar com isso, a gente pode começar pensando de que do ponto de vista do aparelho, como eu disse, o aparelho de TV hoje e ele será mais ainda no futuro, ele é um computador, então a nossa área entra de cabeça nesse negócio para desenvolver tecnologias para esse equipamento, a gente precisa encarar isso como encarou e vem encarando ainda não perfeitamente como a gente vem encarando o desenvolvimento dos celulares, como eu disse, os celulares deixaram de ser um simples telefone, passaram a ser um computador que tem uma das funções que é a de telefone, mas na prática ele é um computador que a gente usa como qualquer outro, só que usa como qualquer outro vírgula, porque a gente tem que entender melhor como é que é esse aparelho, a gente tem que entender que está construindo coisas para aparecer em uma tela pequena, a gente tem que entender que existe uma forma diferenciada de interagir com esse aparelho e tal, então isso é o que a gente chamaria de desenvolvimento de software para equipamentos não convencionais. Nesse hall aí, a televisão está entrando cada vez mais, então cada vez mais a gente vai precisar ter nas universidades, nas escolas, nos lugares que fazem a formação técnica dos profissionais, as pessoas entenderem que tem ali na sua frente mais uma oportunidade, mais uma possibilidade de desenvolver software e tal. só que mais do que isso, talvez no futuro, aí já é, né, tentando dar uma de visionário, né, o que eu não sou, obviamente, mas tentando dar uma de visionário, imagine que no futuro o próprio conteúdo da televisão vai se confundir com o software, parte do conteúdo vai ser software, como é hoje já o cinema, né, se confunde tão bem que a gente nem percebe, quer dizer, o cinema se reinventou a partir da informática, né, se reinventou a partir do software, né, antes eram aquelas coisas horríveis, né, dava pra você perceber claramente que era uma montagem que estava sendo feita ali e tal, e hoje não, hoje você não sabe se o personagem é um ser humano de verdade, ou se aquilo ali é um produto de um computador que foi realizado, né, e que no futuro as pessoas vão estar interagindo com isso, vão estar comandando esses elementos, né, e aí você vai ter, né, aí já é outro nível de interatividade que a gente vai ter num futuro provavelmente mais distante do que o que a gente está querendo discutir por enquanto aqui, mas quem sabe, né, a gente não vai ter essa fase do software confundido com o próprio conteúdo e que a gente vai ter que formar gente pra fazer esse tipo de coisa, e que de novo, você vai estar fazendo coisa pra um ambiente que é o ambiente de TV, que é diferente do ambiente do celular, que é diferente do ambiente de cinema, que é diferente de alguns outros ambientes, então você tem que estar preparado pra estar produzindo coisas pra esses diferentes ambientes. recentemente a Panasonic fez uma propaganda da Smart TV dela, tá, e é uma propaganda muito legal, parecido com a Samsung, tem controle de gesto, reconhecimento de voz, tá todo mundo indo pelo mesmo caminho, então, essa propaganda foi proibida no Japão pelas emissoras, elas boicotaram, recusaram, com o seguinte argumento, o telespectador não vai saber onde termina a TV e começa a internet, começa a web, isso confunde o telespectador, não é isso, Jezeel, ele falou pra mim, eu digo, não, isso não pode ter sido no Japão, isso deve ser na, não, não vou dizer nenhum outro país não, porque fica, não é possível, cara, isso não foi no Japão, não, mas foi no Japão, as emissoras tradicionais acham que isso confunde, né, mas você está certo nessa visão, eu acho, quer dizer, é uma visão, pode acontecer ou não, mas eu acho muito plausível essa ideia de uma narração, um conteúdo, o software fazer parte dele, em algum momento, como já faz parte no cinema, quer queiram, quer não, quer boicotem, quer não, não dá pra, não dá pra segurar o progresso, bom, eu vou fazer algumas considerações finais pra gente abrir pra pergunta, já está quase, o tempo voa quando a gente está conversando, um bate-papo bom, né, ainda sobre o futuro da interatividade na televisão, Ana, você quer... Na verdade, eu queria era te fazer uma pergunta, que a gente escuta muito falar, mas eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, é que a gente, o que se fala é que a TV vai dar lugar a uma TV interativa, isso é fato, certo? Agora, que seria sem uma grade fixa e que os tablets e smartphones vão estar se complementando, integrados às redes sociais. Agora, essa questão da grade, qual a tua opinião com relação a isso? É que realmente a gente vai chegar num futuro onde a gente vai ter poucos canais e mais possibilidade de interação via OTT ou a gente vai continuar com esse mundo, mundaréu de canais, com a grade de programação que é difícil de você encontrar o que você quer naquela hora? É para mim? É. Eu posso usar, desculpa que o microfone está sem, não, mas está com som agora. Bom, é um exercício difícil, mas na realidade eu acho que é uma questão da educação, né? Uma questão da educação, é muito básico isso. quando as pessoas têm acesso a uma boa educação, elas começam a ficar mais exigentes com o que assistem, né? Com o que consomem de conteúdo. Então, eu vejo, assim, com o desenvolvimento econômico que o país tem tido nos últimos anos, eu já vejo uma população de classe média mais esclarecida, que usa redes sociais para se mobilizar para ir para as ruas, para assustar os políticos, isso é muito bacana, para dar aquele susto. Caramba, esse povo está começando a pensar, está começando a ficar inteligente, o que é isso? Então, eu acho que naturalmente, quando a gente pensa em TV aberta, com raríssimas exceções, a gente está pensando em má qualidade, a gente está pensando em muita porcaria que é colocada exatamente para pessoas que não têm opções, para pessoas que não têm acesso à internet, para pessoas que não têm outras formas de consumir conteúdo a não ser aquela. E eu acredito que à medida que o país cresce, à medida que as pessoas têm acesso melhor à educação, à saúde, na medida em que as pessoas começam a ganhar um senso crítico maior, e esses equipamentos começam a diminuir de preço, que já estão. Outro dia, um ASG da minha empresa comprou um tablet. Pô, legal, o cara chegou com um tablet feliz da vida. Ele já sabe o valor que aquilo tem para ele, ter um tablet. Um tabletzinho aí de R$ 400, que ele parcelou em 10 vezes na Casa Bahia. Bacana! Então, assim, eu acho que essa mudança é inevitável. ou as emissoras começam a pensar em novos formatos. Coincidentemente, essa semana que vem em São Paulo começa um curso de um roteirista de séries americanas que inventou essa... é um dos inventores desses formatos de séries que tem agora, de pegar uma boa história e fazer pílulas de 15 minutos, 20 minutos. E isso tem, de alguma forma, chegado na TV no mundo todo. A própria Globo, inclusive, tem feito experiências com minisséries. Então, assim, as emissoras já estão começando a se preocupar com isso. Não tanto porque a massa, a grande massa da audiência não desgruda ainda de alguns programas que tem por lá. Mas, eu acredito nessas mudanças gradativamente. Eu acredito, sim, quanto mais acesso as pessoas tiverem a outros conteúdos de melhor qualidade, as pessoas estão vendo conteúdo ruim não porque necessariamente gostam, mas, às vezes, é porque não tem opções. Deixa eu pegar por esse assunto também a questão da grade. A grade, o nome é muito apropriado. Ela é feita para nos prender mesmo. Ou seja, fica todo mundo preso ali à televisão e tal. Me parece que uma coisa que está acontecendo as coisas estão se invertendo. As emissoras criam a grade para prender o usuário. E, no entanto, esse exemplo que você deu das emissoras no Japão proibirem a propaganda da Panasonic porque ela não sabe se aquilo vai confundir o usuário, se ele está na televisão mesmo ou se, numa outra hora, ele está na web. parece que a grade passa agora a prender as emissoras e não os usuários. Os usuários querem se soltar disso aí através das redes sociais e tudo mais. Eles querem se libertar e as emissoras é que estão ficando presas a essa questão da grade e elas precisam realmente mudar esses conceitos porque, senão, elas vão perder muito em relação ao que vem sendo feito e às possibilidades que são oferecidas. A grade tem a sua função. Ela tem uma função interessante que ela é um ponto de encontro. Ou seja, faz as pessoas assistirem a mesma coisa no mesmo momento. Então, isso faz com que no dia seguinte todo mundo esteja discutindo o último capítulo da novela. No momento em que você quebra a grade, você vai ter no dia seguinte algumas pessoas assistindo o último, outras pessoas discutindo o penúltimo, outras pessoas discutindo o capítulo que foi, na verdade, ao ar dez dias atrás e coisas assim. Que é o que acontece hoje na internet. As pessoas têm essa liberdade de assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo e estão pedindo isso. Eu quero assistir televisão agora dessa forma. Mas, tem esse aspecto sim, que é um aspecto cultural, educativo, inclusive, é interessante. O problema está, nos dias de hoje, o problema está na qualidade do conteúdo, como você disse aí. Você tem um conteúdo que, na maior parte do tempo, ele é muito ruim, mas, se a gente tivesse um conteúdo de qualidade, pelo menos em alguns momentos, seria, assim, muito interessante a gente manter um pouco da grade. Eu não sei se, no futuro, a gente vai ter uma espécie de semi-grade, em que, em alguns momentos, hoje, o pessoal de TV, talvez, por um caminho mais fácil, diz assim, bom, a gente ainda consegue manter a grade, pelo menos, naquilo que for ao vivo. Ou seja, um jogo de futebol, se ele estiver passando ao vivo, é claro, todo mundo tem que estar sentado ali e assistindo naquele momento. Ao vivo, televisão aberta é imbatível, né? Então, é se prender por esse aspecto aí do ao vivo para garantir que, no dia seguinte, as pessoas vão estar tratando do mesmo assunto. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam encontrar um meio de fazer as pessoas tratarem do mesmo assunto, mesmo não tendo tido via o conteúdo de TV, a oportunidade de ver aquilo ao mesmo tempo, todo mundo sincronizado. Então, acho que esse é também um grande desafio aí do futuro, que envolve, claro, a interatividade, né? Porque ela vai ter que fazer com que as pessoas discutam o mesmo assunto, mesmo tendo tido acesso àquele assunto em momentos diferentes. A internet, talvez, seja um bom caminho para estudar e para tentar propor coisas para a televisão, nesse sentido. Mas, como eu disse, a televisão é um mundo completamente diferente. É um mundo enorme, um mundo que gera muitos interesses. Por mais que se diga a internet está dominando a televisão, mas, na verdade, a internet, ou quem está na internet, quer ir para a televisão também, porque é um grande negócio, né? Então, esse hibridismo, essa miscigenação aí que pode acontecer no futuro, deve ser bem interessante aí em termos de interatividade, conteúdos diferentes e coisas assim. e isso pode dar para as emissoras inclusive um diferencial competitivo, uma vantagem de saber fazer conteúdo, saber lidar com conteúdos, bem mais fácil do que algumas empresas da internet em produzir programas televisivos, por exemplo. Mas a gente deve ver muitas coisas interessantes aí nos próximos dois anos. Abri para a pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um, dois, começando lá, três, quatro, cinco, então vamos procurar bater aqui os cinco minutos. Boa tarde, eu queria saber se por acaso eu quisesse começar a desenvolver para a TV digital, aí eu quero montar uma equipe, quais são os profissionais de que áreas eu precisaria ter nessa equipe? Não, eu sou um mediador, vamos lá. Bem, você precisa de engenheiros de software, de designer, porque o fato de você ter um aplicativo para a TV, ele tem que ter um apelo gráfico muito forte, ele tem que ser um aplicativo bonito, clean, então todo aquele conhecimento da área de design é gráfico, você precisa ter um designer de interação que vai trabalhar na usabilidade do aplicativo que você está propondo e dependendo também do que seja o assunto do aplicativo, tem que ter alguém que possa prover conteúdo para ele, alguém da área de jornalismo, comunicação, aí vai depender da área que você está. Se for um jogo, então você precisa ter que contar com um game designer também, então assim, não é dizer assim, ah não, porque eu faço informática eu consigo fazer aplicativo para a TV, não é, você precisa ter uma equipe multidisciplinar trabalhando todo mundo junto em sintonia para que a coisa saia bem feita, tem que sair bem feito, bonito, bem feito e fácil de usar, senão ele não vai emplacar. Obrigada. Só complementando, num futuro mais distante você vai precisar de uma equipe muito semelhante às equipes que fazem jogos hoje em dia, jogos para valer, né, esses jogos massivos e tudo mais. E essas equipes elas são multidisciplinares e são gigantescas, né, então você tem lá até a necessidade de antropólogos, psicólogos e coisas assim, que você tem que estar entendendo as pessoas que vão estar hoje, entendendo as pessoas que jogam, como jogam, quais são os interesses e tudo mais. E na televisão no futuro também, quais são as pessoas que vão estar assistindo a televisão, quais são os interesses delas, como é que elas assistem e coisas assim. Então até um psicólogo e um antropólogo e por aí você vai precisar ter no futuro. E eu esqueci de mencionar o engenheiro de som, né, que também é importante, porque ninguém fica, tá, num, num aplicativo de TV que seja mudo, a não ser que ele esteja por cima da grade de programação, que aí você tá vendo a grade e o teu programa continua e seu aplicativo é mudo, mas se for algo pra você consumir conteúdo, não, ele tem que ter algum efeito sonoro. Próxima. Boa tarde, parabéns aí pelo fórum. Eu fiquei muito curiosa de escutar um pouquinho vocês sobre o panorama da televisão digital hoje no mundo, com esse exemplo que o Salustiano colocou do Japão, né, que muito nos surpreende. Como que está hoje a digitalização da televisão na América do Norte, na Europa? É isso. Bom, por aí afora as apostas estão sendo nessa mesma linha que a gente vem pensando aqui, né, ou seja, a questão da digitalização pra eles já é um passado, embora recente, mas é um passado, já tá tudo lá, tá tudo pronto, né, os mercados aí fora eles são diferentes do Brasil, né, aqui no Brasil a gente ainda tem a TV aberta dominante, por aí afora é a TV a cabo que domina, né, então há muito tempo, inclusive eu ouvi até recentemente tem uma briga entre a FIFA e a Sky da Alemanha que a FIFA tá dizendo que a Copa, eles estão tratando a Copa de 2018, não é nem a de 14, estão tratando da Copa de 18 e as emissoras, as TVs por assinatura, elas estão querendo a exclusividade, na verdade é uma briga com o Parlamento alemão, que a FIFA tá dando exclusividade pra TV de assinatura e o Parlamento alemão tá dizendo que não, que tem que estar na TV aberta porque ainda tem pessoas que assistem e querem assistir só pela TV aberta, então tem muita coisa aí que é um pouco diferente daqui, mas do ponto de vista de interatividade, eles estão indo por esse caminho também, o caminho da segunda tela e da transmídia, principalmente, são esses os dois aspectos aí que estão recebendo mais investimento do ponto de vista de esforço pra que haja uma interatividade interessante. Professores, meu nome é Vitor, eu atuei durante três anos no segmento de TV e me qualifiquei no desenvolvimento desse tipo de aplicação. Quando eu ia expor qualquer tipo de projeto nesse sentido, eu ouvia coisas que a professora acabou expondo sobre como o meu usuário vai usar isso e também eu via coisas como como eu vou ganhar dinheiro com isso. Os senhores falaram sobre mudar o escopo, talvez, da tecnologia, mas a gente tem uma realidade que vai ser 100% das emissoras hoje com a máquina virtual lá rodando, com o Midler rodando, então, não é muito mais um desafio de comercial, provavelmente, tentar vincular, porque a gente vê que o segmento de TV tem um segmento comercial um pouco engessado, daquela coisa progressiva. Existe um novo canal, não é muito mais um desafio comercial do que um propriamente um de engenharia? Essa pergunta é ótima porque eu tenho a resposta na ponta da língua aqui, bem fácil, e a resposta há muito tempo, na verdade, que eu tenho. O problema não aconteceu só no Brasil, mas o problema aconteceu no mundo inteiro. Esse modelo tradicional que tentaram impor de interatividade, onde a emissora constrói um aplicativo e envia através do canal dela e aquele aplicativo vai executar ali no Midler, na máquina virtual e tal. Esse modelo é um modelo típico da engenharia, quer dizer, a digitalização da TV, ela nasceu já com um defeito. O defeito é que ela foi completamente dominada, não foi 99% e sim 100%, ela foi 100% dominada pelos engenheiros. Era uma discussão só tecnológica e não de negócios. Então, eu me lembro bem de quando aqui o governo abriu para que antes do modelo ser decidido houvesse um conjunto de pesquisas e aí a primeira ligação que eu recebi alguém me chamando para participar dessa iniciativa das pesquisas, aí eu perguntei, bom, quem é que vai participar? Diga aí alguns nomes, algumas pessoas que vão participar e tal. E aí todos os nomes que foram ditos eram de pessoas que eu conhecia, ou seja, pessoas da minha área, da área da computação ou da área da engenharia. E aí eu perguntei, poxa, mas cadê os economistas, por exemplo? Cadê o pessoal que vai desenvolver o modelo de negócios? Isso aí. E aí a grande falha no mundo inteiro foi essa. Teve uma falha que foi o problema da usabilidade, de você desenvolver aplicações que ou eram muito difíceis de usar ou para serem mais fáceis de usar eram muito fracas, muito ruins, não chamavam a atenção de ninguém. Mas também teve um grande problema que aí acabou gerando com intenção ou não um boicote por parte das emissoras que era eu não sei o que fazer com isso em termos de dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro ou não com esse negócio aí de interatividade. E aí o pessoal da engenharia, claro, sempre tentando vender o peixe e dizia não, aqui você vai poder ganhar muito mais dinheiro, o cara vai apertar um botão lá e ele vai pagar para acessar não sei o que e tal, mas não era bem assim que se esperava. E aí como as emissoras nunca conseguiram desenvolver um modelo de negócio para dizer como é que eu ganho mais dinheiro e aí como elas ganham muito dinheiro, mais dinheiro significa muito mais, eu me lembro é mais ou menos o pessoal de televisão é mais ou menos como o pessoal de banco. Então o pessoal você vai conversar com um cara de banco, aí ele quer, uma vez a gente foi conversar sobre TV digital com o banco e aí olha, vai ser mais uma oportunidade aqui para você acessar o seu usuário. Aí a resposta do cara para concluir, porque tem tudo a ver com essa questão do modelo de negócio, a resposta do cara começou com uma pergunta que era eu vou ganhar mais dinheiro? Aí eu falei eu acho que sim, aí ele falou tá bom, vamos fazer um exercício aqui, aí ele começou a me contar como era que os bancos ganharam dinheiro ao longo dos tempos com o desenvolvimento tecnológico. Então ele chama tudo de canal de relacionamento com o usuário. Canal de relacionamento é eu preciso me relacionar com alguém para tirar dinheiro dele. E aí ele dizia a gente tinha as agências, as pessoas tinham que ir às agências e tal, era uma operação cara, mas a gente ganhava dinheiro, então valia a pena manter. Depois surgiu a internet, na verdade antes surgiram os caixas eletrônicos, aí a gente conseguiu ganhar mais dinheiro e diminuir os nossos custos, porque a gente eliminou um conjunto X de funcionários. Depois veio a internet, que aí a gente passou a ganhar muito mais dinheiro e não precisava de ninguém praticamente. Aí ele me perguntou a televisão vai permitir que seja como a internet, eu vou ganhar tanto dinheiro como eu ganho pela internet, aí eu fechei o meu computador e pedi licença e fui embora para casa. Então o problema é esse, o problema é faltou o modelo de negócio até hoje e aí por isso as coisas não funcionaram muito bem. A última. Última. Boa tarde. Eu trabalho no desenvolvimento de aplicativo para a Smart TV, TV conectada, e muitas vezes me pego pensando no seguinte, foi falado nesse painel que nós temos o computador como aparelho convencional e os outros aparelhos como não convencionais. Hoje em dia a gente desenvolve para aparelhos não convencionais. Recentemente eu li que o Market Share, a maior parte de computadores do mundo hoje em dia funciona com Android e não mais com Windows ou com OSX. A gente hoje em dia trabalha com aparelho não convencional como padrão. muitas tecnologias surgem como TV 3D, Smart TV, Ginga e algumas não emplacam. Vocês acham que Smart TV é o próximo caminho de verdade ou que daqui a dois anos as fabricantes vão querer empurrar uma nova forma de vender seus aparelhos a cada ano? Essa é a pergunta. Experiência própria de novo aqui. Antigamente a gente comprava televisão e sabia que ia durar 10 anos. Então eu não me preocupava com a televisão que eu estava comprando com o modelo que eu estava comprando porque eu sabia que a tecnologia não ia avançar tanto nos próximos 10 anos e a minha televisão ainda ia ser atual. Hoje sim de fato uma televisão é um computador e computador a gente trata dessa forma como carro mais ou menos ou seja ela fica velha muito rapidamente a tecnologia deixa de ser tão boa muito rapidamente. Então é isso que os fabricantes querem. Eles querem que a gente fique trocando de televisão o tempo inteiro e vai nessa linha mesmo porque de fato a televisão virou um computador mas de certa maneira eu achava que você ia me fazer uma crítica bem mais pesada para dizer que poxa esse cara é um velho quando ele diz que a televisão é um computador não convencional de fato hoje se eu tivesse com o meu computador aqui eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o banqueiro eu ia fechar meu computador pedir licença porque as TVs são computadores não convencionais na minha cabeça porque eu conheço computadores de 30 40 anos atrás mais ou menos 40 nem tanto mais de 30 anos atrás mas certamente hoje a televisão já é um computador como outro qualquer e por causa disso a gente vai entrar nessa paranoia de ficar trocando de televisão a cada dois ou três anos porque a evolução tecnológica vai ser grande aí pelos próximos tempos você vê que no mínimo a cada copa do mundo você tem alguma coisa nova aparecendo na televisão então para o ano a gente vai ter transmissão em 4K as TVs em 4K já estão aí e provavelmente na próxima copa do mundo daqui a cinco anos 4K já vai ser normal você comprar nas lojas não sei se nas casas Bahia ainda mas pelo menos numa loja um pouco mais sofisticada vai dar para você comprar uma TV 4K sem problema hoje uma 4K custa quanto? 50 mil reais mas certamente daqui a dois ou três anos depois que passar a copa aqui no Brasil que vai fazer as experiências de 4K daqui a dois ou três anos por módicos 20 mil reais você está comprando uma televisão 4K o que vai levar a gente a pensar que três anos depois na copa do mundo de 18 você vai conseguir comprar uma TV 4K por 8 mil reais que para algumas pessoas não é grande coisa assim como salustiano por exemplo depois que você comprar vem uma 8K bom obrigado a o senhor K a senhora Ana obrigado aí vocês pela participação a senhora